O sorriso na vida da gente, o que é uma vida sem um sorriso, né? O sorriso é como o Charles Charles mesmo já disse que a gente deve sorrir em todos os momentos, né? E a gente é porque não tem também coisa mais triste do que uma criança ou o velho triste. A criança é triste porque deve estar passando por momentos muito difíceis. E o velho triste porque não viveu uma vida bem vivida ou carrega algum medo. Então a alegria e o sorriso são coisas essenciais para a gente. A gente, se todo dia, pelo menos uma vez ao dia, a gente deve sorrir para qualquer coisa. Aquele dia se torna melhor e se torna maior. Então vocês que trabalham com sorriso e que trabalham com a solidariedade, que eu fiz exemplo da minha querida... A emoção faz até a minha querida Raimunda que representa todas as outras voluntárias que eu tenho o nome de todos, mas se for dizer aqui agora vai tomar muito tempo, né? Quer dizer, vocês são essenciais e são percebidos. Nada disso que seria possível se a gente não pudesse fazer isso. Maçonaria, por favor. Eu vim me dar maçonaria para a gente. Eu sou maçoma e eu tenho muito orgulho da maçonaria. A maçonaria sempre tem que ter um tipo de trabalho para os jovens que é saudável, como vocês estão aqui nesse momento. Então eu agora, cada vez mais, me orgulho de ser maçom. Exatamente por ver os frutos da maçonaria aqui prestando um grande serviço, um grande serviço para a maçomaria. Obrigada. 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 Obrigada.